Dá uma olhada galera, que gambiarra que fizeram aí ó O desgranhento do pedreiro fez o encanamento pelo chão de água Depois foi colocar o vaso sanitário, furou o encanamento e deixou aí ó Aí na hora que abriu o registro, olha o vazamento aí no chão Dá uma olhada aí pessoal Dá uma olhada no serviço barato do prendeiro Impressionante, crapicou a furadeira no encanamento aí ó Na hora de colocar o vaso Eu vou te contar viu meu Aí galera, fizemos umas 500 curvas aqui ó Pra fugir fora aí do furo do vaso sanitário, tá resolvido Valeu